olá amigos do canal do Criatório de uma campus vou mostrar a vocês depois de quatro meses como estão os porcos mostrar também que plantei aqui em frente às possigas dois pés de jaca por enquanto mas ainda tem um terceiro para me plantar acredito eu que daqui a cinco anos no máximo já estejam bem altos não sei se vai dar jaca porque aqui na minha região é muito quente mas serve pelo menos para sombra depois de quatro meses vocês podem ver o resultado dos meus porcos aquela porca que algumas pessoas quando viram o vídeo disseram que estava passando fome mas não era não galera infelizmente é como eu falei para vocês no vídeo aí quando eu finalizei a possigua era porque eles ficavam virando toda a vida o comer eu mostro eu criava eles um canto bem apertado bem menor do que isso aqui ela vai parir acredito eu daqui a depois do dia dez até o dia dezesseis ela está parindo isso aqui olha como é que está meus leitõezinhos já estão bem grande meu barrão olha como cresceu alguns amigos pedem para mim passar cal aqui e eu ainda vou fazer isso não agora mas vou passar cal aqui é os leitõezinhos dessa porca que eu mostrei a vocês eu separei porque ela precisa já se recuperar ela sofreu um bocado com esses seis bichinhos e essa aqui também vai parir eu não quero que que fique os outros leitõezinhos para brigar ou então judiar com os mais novos né aqui são todos para vender só são fêmeas as maiores e tem três machos dos menores quando ficarem maiores eu também vou separar quero fazer mais aqui na frente daqui a dois anos no máximo se deus quiser mais baias quero fazer mais quatro baias desse tamanho duas de dois por três diminuir um pouco as outras duas fazer dois por dois e meio cada um que eu quero criar cada porca numa baia separada para quando parei não ficar com esse problema de estar sempre separando uma da outra porque também por mais que ficou bem maior do que eu tinha mas aumentou também então quero fazer mais uma baia para ficar só os menores de dois por três outra para ficar as fêmeas e outra para ficar os machos maiores uma baia para ficar o barrão e três baia para ficar matrizes eu irei deixar essa aqui ainda por enquanto veja como ela aumentou algumas pessoas sério troca aí você ficou com uma porciga muito boa mas os porcos muito pequeno mas ela cresceu foi muito ela está com esse balançado na cabeça eu acho que é porque ela foi lá para o barreiro e deve ter entrado água no ouvido não sei como vocês podem ver como vocês podem ver com as chuvas pegou água no barreiro espero que aumente e ela toda vez eu solto elas para dar uma volta deve ter sido isso não sei esse aqui também vou vender ele vou ficar mesmo só com esse reprodutor por enquanto e vou ficar também com aquele tem dez animais aqui já para vender essa tá mais perto e ver longe essa é a gente e aí É isso aí, meus amigos E eu vou mostrar a vocês como são os porcos Depois de 4 meses na Possigua Graças a Deus Ele me deu a oportunidade de construir essa Possigua Porque é muito boa A criação melhora, o manejo melhora Claro que quem cria porco tem um trabalho medonho Mas graças a Deus Dá certo Como vocês podem ver Ela cresceu bastante Em 4 meses O verde aqui cresceu também Graças a Deus Muita chuva Não de fazer água nos barreiros Mas de crescer o pacho para os animais Tá bom Agradecer a Deus Os garrotos já estão bem mais desenvolvidos É isso aí, amigos Fiquem com Deus E até outro vídeo Se Deus quiser